O América, se tiver jogo, é com o São Paulo no próximo domingo. Como é que tá o América? Conta pra mim, peraí que isso. É, não deu para o América na Copa do Brasil. O Palmeiras ficou com a vaga após o empate em São Paulo. Agora é pensar só no brasileiro e no bom retrospecto em casa. O time venceu o esporte na estreia, 3 a 0. Derrotou o Vitória por 2 a 1 na terceira rodada. E despachou o Botafogo, 1 a 0. O próximo adversário é o São Paulo, que fechou as portas do treino. A imprensa só pôde acompanhar o aquecimento dos jogadores. A tendência é de apenas uma mudança no time. Arboleda, que cumpriu suspensão contra o Santos, deve voltar no lugar de Anderson Martins. América em sexto, São Paulo em sétimo, ambos com 10 pontos ganhos. É o jogo que marca um coelho invicto em casa e um adversário ainda invicto no campeonato. Mas em busca da primeira vitória como visitante.